E a gente mostrou aqui já que a EFAP conta com diversas atrações, mas tem uma novidade nessa edição que está encantando o público, o Espaço do Napa, que está com uma feira de adoção e a Eduarda Wenzel foi conhecer os animais. Essas fofuras que aparecem na tela também estão aproveitando a EFAP 2023. Para eles, a festa é um local de esperança para achar um novo lar. Isso porque, pela primeira vez, o Núcleo de Atenção aos Pequenos Animais realiza a feira de adoção dentro da EFAP. Todos esses animais que estão passando pela feira são animais abandonados, que estão em lares temporários, que estão nas ONGs, que estão nas protetoras dos animais. Então é um momento muito importante. Você que quer fazer esse gesto de amor, que precisa de um animal de estimação na sua casa, agora é o momento. Para fazer a adoção, a família precisa ver os animais na feira, escolher e depois encaminhar o protocolo legal. Como é a adoção responsável, tem todo um controle. Então temos uma ficha técnica, precisa ter os documentos, porque esse animal, todos os animais que estão aqui para adoção, são castrados e microchipados. Então, através desse controle, precisa preencher uma ficha técnica com documentos e comprovante de residência. A família da pequena Isabela, de apenas dois anos, é uma das sete que já adotaram um animal. Eles não tinham nenhum ainda, mas agora já estão se organizando para a nova rotina. A mãe de Isabela conta que a avó da pequena tinha um cachorro que morreu há pouco tempo. Ao chegar na EFAP, eles viram a feira e a menina achou um dos cães muito parecido com aquele. Então pediu para levar para casa. Como a gente passou logo no início que abriu hoje, a gente foi conversando durante a feira como que ia ser a mudança. E daí a gente voltou com o intuito da ideia de adotar realmente. Daí ela já está se programando para colocar dormir no quartinho dela, tudo. Ela já está falando onde vai dormir, o que vai comer, tudo. Qual é o nome do teu cachorro, me conta. Quem adotar durante a EFAP ganha um kit de ração, um hemograma e também descontos para as próximas vacinas. A expectativa é que a gente consiga doar bastante nesses dez dias. São animais de todos os portes, temos porte pequeno, médio e grande. E está sendo super válida essa exposição e a conscientização de você ter o cuidado e a posse responsável quando você adota um animalzinho. As pessoas que ficarem interessadas em conhecer o espaço da Napa, ele fica aberto na EFAP durante a semana das 3 da tarde às 8 da noite e nos fins de semana das 10 da manhã às 8 da noite. Tchau! Tchau!